Três tipos de pinchers. O grude. Esse é o pincher grude, mais conhecido como imã de geladeira. Ele praticamente é o imã e você é a geladeira. Se você vai no banheiro, ele tá lá. Se você vai simplesmente andar, ele também vai. Esse também é um dos tipos mais comuns de pincher. O não me toque. Esse é o famoso pincher tocou, levou. Tentou tocar de novo, levou de novo. Ele só vai deixar você tocar nele quando ele realmente quiser. Ele costuma ter uma personalidade própria. Então, deixa ele em paz, é melhor. O falador. Se você se sente sozinha, ter um pincher desse pode ser a solução. Solidão nunca mais. Silêncio nunca mais também. Ele vai conversar o dia inteiro, até com o pernilongo. Adeus, solidão.